Aplausos 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 Rocine, tira essa esgrima dele da faixa Mocini, ganha a esgrima aí! Nossa, parabéns, mas vamos! Última chamada para o absoluto azul. Apreviação do Doutor Chico, Último de Líder, Natália Monsalva, filha da Cristina, filha do Vidal. Mocini, a esgrima, Mocini! Mocini, masculino, adulto, marrom, absoluto. Fabrício José Barbarotti, Ramon Cruz, Delfim, Ismael Rodrigues da Silva, Igor Prito da Silva, Jonathan Henrique da Silva Marcelino e Matheus de Queiroz Correste. Todos os atletas do absoluto adulto marrom vão aparecer na área de concentração. Está quase estourando a meia, Alcine. Pedro Henrique Oliveira Nobre, Pedro Henrique Oliveira Nobre. Área de concentração, Felipe, Sonny, Dias Gouveia e Marcona. Abriu, 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 assim, ele passa! Boa! Estabiliza! Não deixa ele virar! Última chamada para o absoluto masculino Baixa Preta, Agnaldo Luiz da Silveira. Última chamada para o absoluto masculino Baixa Preta, Agnaldo Luiz da Silveira. É a equipe que vem se barra. Continua dando pressão, Alcine. Não dá espaço! Não deixa ele virar de barriga para baixo, Alcine. Mantenha ele com as costas no chão. Não deixa ele virar! Vai para o norte-sul! Vamos lá! O que é isso? Então, vamos lá, hein, cara, pai, de futebol, de arroz e 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 de arroz. Não deixe ele virar, Rocine! Vai passando para o norte e sul! Boa, boa! Trinta segundos! Boa, Rocine! Segura aí que tá acabando! Aê! Aê! Cauê time, além da jiu-jitsu, comparecerá a área de pesada. Cauê time, além da jiu-jitsu. Categoria Master 1, 2, 3. Tchau! Tchau!